Vai pegar nunca G4 Pou Pou Vai pegar nunca G4 Pou Vai pegar nunca G4 Pou G4 Pou Prende bem a piroca fazer nele te alicate Prende bem a piroca fazer nele te alicate Na tropa do professor nós te arrepentam sem massagem O deixa que tá tocando Te arrepentam sem massagem Prende bem a piroca fazer nele te alicate 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 Vai pegar nunca B.J. Luiz de Best Prende minha piroca, fazendo ele de alicate Prende minha piroca, fazendo ele de alicate Na tropa do professor não se arrepenta sem massagem O D.C. que tá tocando, se arrepenta sem massagem Prende minha piroca, fazendo ele de alicate Prende minha piroca, fazendo ele de alicate O D.C. que tá rápido com outra Prende minha piroca, fazendo ele de alicate Prende minha piroca, fazendo ele de alicate